E aí galera desenhista, beleza? Aqui quem eu falo é o Deniso e neste vídeo pessoal estaria ensinando a vocês a como desenhar o Saitama pessoal. Então galera, sem mais delongas, já deixa aqui o like e se inscreve aqui no canal para não estar perdendo conteúdo como este. Conteúdo de Lifehack, conteúdo de como desenhar personagens de anime. Então, sem mais delongas pessoal, bora para o vídeo. E aí 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 O que não acontece Eu já vi mais, vi mais, vi mais, vi mais, vi mais, vi mais, vi mais Já 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 Orelha e o chato que eu já tenho pra agora Simão! A LITERATION A LITERATION A LITERATION FUZAKENNA YOU WANT TO GIVE TRULgemOUS GUILOUS THAT IS A LITERATION ORE TO ASKED I ettr écran I ANGELAUS E aí E aí E aí E aí E aí Smao 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau 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 Tchau